Bem amigos, no Dimensão News você está visitando Detuda Tacarejo, esse grande mercadão para vocês na entrada aqui da Zona Sul. Você está vendo agora a padaria, as delícias da padaria de doces salgados para você aqui no Detuda Tacarejo. Pãozinho feiti na hora, cucas, doces, pizzas, todos bolos, o que você precisa você encontra aqui na padaria do Detuda Tacarejo. Está aí, portanto para vocês, manhã, tarde e noite, a padaria sempre quentinha, sempre pronta para você e também quem tiver afim, um bom cafezinho com lanche servido na hora aqui para você. E vamos lá, vamos conhecer um pouquinho do Detuda Tacarejo para você que está junto com o Nesco. Olha só, bebidas em geral, energéticos, nós temos aí também as grandes promoções dessa semana, mesmo com muita chuva, o Detuda Tacarejo servindo você com o que há de bom e de melhor. Produtos que nem esses refrigerantes com preços bons e também aqui para vocês a carne, os cortes de carnes aqui no açougue do Detuda Tacarejo. Para quem preferir, já tem aí também o carvão para o seu churrasco, né? A costela, a carne suína, a galinha, a linguiça, tem os cortes de carnes, açougue do Detuda Tacarejo para você, material de limpeza. E também para você se preferir, nós temos uma farta feira verde para você aqui que a gente já vai mostrar em seguida, né? No Detuda Tacarejo. Então, passamos novamente por aqui pelas promoções para você de refrigerantes, material de água. Olha o arroz aqui, ó. Aqui nós temos o arroz gaiteiro para vocês e também a marca do arroz. Esse arroz é novo, né? A qualidade dele é boa. Ponta Alegre. Arroz Ponta Alegre. Ponta Alegre, vem de Porto Alegre, né? E agora? É parecido? Ponta Alegre. Então, portanto, está aí para vocês, né? Esse é o clima do Detuda Tacarejo. Nós temos a carretinha ali, o atendimento, muita chuva sobre o Rio Grande do Sul hoje, mas o Detuda está aqui. Mas tem o material de limpeza, como você preferir, olha aqui, ó. Papel higiênico, água sanitária, tudo, tudo para você. Nós temos esse corredor especial. E nós temos aqui também uma feira que é colocada diariamente para vocês os materiais da feira aqui no Detuda. Olha só. Ó, brobrinha, chuchu, cenoura, batata. Detuda Tacarejo. Vem despontando com a sua feira. Batata branca, batata rosa, pimentões coloridos. Detuda Tacarejo. Detuda Tacarejo na beira. Quem vai à Zona Sul, Nova Tramandaí, tem aqui para você, hein? Frutas especiais. Nós temos pimentões vermelho, amarelo, pepino, todo tipo de fruta, pera, laranja. O Alan está mostrando para vocês ao vivo o Detuda Tacarejo. Nesse dia de chuva, o Detuda aqui com esse material farto, beterraba, tomate, repolho, cebola, tudo, tudo para você. Vale a pena conferir do Detuda Tacarejo aqui na entrada da Zona Sul. Olha só. Milho, bastante milho para fazer uma sopa. Porque agora com esse tempo aí, o que convém é uma sopa nela. O sopão é perfeito para o dia de chuva. Um sopão com milho, bastante repolho e verdura, tomate. Tem a abobrinha que vai junto. Fazer um completão, né, mano? Completão? Tudo que tem de vitamina e pôr para dentro. Olha só aqui as frutas aqui, ó. O pessoal está aí. Nós temos aqui também o mamão. Hoje muita chuva, mas o pessoal coração aberto aí para fazer esse sopão que é preciso. E o Detuda Tacarejo tem aí para você tudo o que você imagina. Tem pinhão. Olha o pinhão aqui, cara. Olha aí, ó. Aqui. Pode tirar uma carequinha dessas aqui, ó. Olha aí, ó. Pinhãozinho bom? Só botar no fogãozinho a lenha. Você faz lá no fogão, como é que é? No fogão. Ferve? Sim. E aí, vamos para a brincadeira? Aí, senta no sofá com uma bacia cheia de pinhão, bota um filme e olha comendo pinhão. Ô, coisa boa. Está aí para vocês aí as frutas. Tudo é tudo, tá, querido? Dá um close aqui, né? Olha só, mostra tudo aí para vocês.